O que é isso? Eu não pudesse ter feito isso de outra forma Não havia outra forma, Javi Nossa sina não muda Sina ou não, você fez um grande sacrifício por mim Não foi por você Não pense que sua generosidade te deu um novo amigo Lorde dos imbecis Vou te matar Todos vocês Devorando carne de Aesir O golpe final pode ser seu, filho de Loki Mas aproveitarei os anos de liberdade Antes de vê-lo de novo Venha, velho amigo As mãos curadoras de Freya vão ajudar Você veio dizer o que eu temo? Dizer não Mas mostrar uma visão do que está por vir Ninguém vivo ou morto se iguala a Javi em arrogância E acreditar ser possível refazer seu destino Apesar de todos os seus esforços e dificuldades, os fios do destino ainda te amarram com toda a firmeza Mesmo assim, desse padrão, um único fio escapa do confronto e se agarra teimosamente à trama Aesir, Vanir, sua ruína virá A terra tremerá A terra tremerá, o sol morrerá E Otnar seguirá suas ruas enquanto o fogo chove nas suas cabeças E o grande lobo Feirir se deliciará com seu sangue Mas vocês deram um jeito de viver apesar desse terror Deixe fluir Enganar sua morte Da árvore da vida surgimos A árvore da vida um dia retornaremos Mente e espírito se elevarão a um tempo muito além do seu A um tempo em que vocês renascerão Ninguém pode seguir Loki menos ainda Está feito Emprendemos nosso fim Não era pra eu morrer hoje